Música Oi gente, tudo bem? Olha, essa daqui é a minha amiga Cássia Oi gente Eu falei pra ela se apresentar, mas eu acabei apresentando É, peraí Eu tô aqui na Expo Disney 2015 O que é isso? É um evento de comerciantes, licenciados e convidados da Disney Onde tem lançamentos, brinquedos e várias coisas legais pra tirar foto Eu vim pra conhecer e ir pra tirar foto Só que como é pra comerciante, precisa do CNPJ Pra cadastrar lá no caderniciamento e entrar Mas eu e ela, a gente não tem CNPJ porque é só pra empresa Então eu falei com meu pai, ele vai passar da empresa dele Dele não, né, da onde ele trabalha Pra gente conseguir entrar Só precisa do CNPJ mesmo pra poder entrar e algumas outras coisas E a gente vai conseguir entrar e eu vou filmar tudo pra vocês A gente pediu pro pai dela também, só que o pai dela tá dormindo Gente, não pode atrapalhar a sono de ninguém Então não acorde seus pais Principalmente de pai, senão ele vai acordar nervoso Ele vai falar, não, não vou passar nada Então aí eu liguei pro meu pai e ele vai me ajudar E essa daí é a entrada Ai caralho Se a gente não entrar Eu dou na sua cara E do seu pai O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engano o seu Você tem aqui no fundo, conforto até demais É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci É mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro A vida é boa, eu vivo à doa onde eu nasci O peixe vive contente, aqui debaixo do mar E o peixe que vai pra terra, não sabe onde vai parar Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato Mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato Vou lhe contar, aqui no mar Ninguém nos segue, nem nos persegue pra nos fritar Depois eu vou ganhar Ai que fofa, ela tava chorando gente Acabei de tirar foto com a fada madrinha Depois vocês conferem as fotos no Instagram e no blog, tá bom? E agora a gente tá andando pra tirar mais foto Ela não pode ver nada do Avengers, que ela já fica louca E agora a gente tá andando pra tirar mais foto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto